ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Professor de física é morto durante assalto. Homem morre em hospital depois de sofrer queimaduras durante a explosão de uma balsa. Tribunal de Justiça realiza mutirão para agilizar processos judiciais. Os processos que entram têm que ser julgados e sair com alguma resposta do Poder Judiciário, seja pela condenação, seja pela absolução. Nova linha de transmissão de energia para abastecimento em Iranduba e Manacapuru é inaugurada. E mais, conheça como funciona a adoção internacional, uma opção para crianças e adolescentes órfãos. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Um dia após a comemoração do Dia do Profissional da Educação, um professor de física foi assassinado na frente da filha durante uma tentativa de assalto, quando saía para trabalhar na manhã desta quarta-feira. No local do crime, a família estava inconformada. O assassinato aconteceu por volta das seis horas da manhã no Beco Santa Maria, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O professor de física, Diego Lima de Araújo, de 36 anos, saía de casa para trabalhar e levar a filha para escola, quando lutou com o assaltante e foi baleado. De acordo com a polícia, pai e filha já estavam na motocicleta prontos para partir, quando a adolescente de 17 anos lembrou que tinha que pegar algo dentro da residência. Foi exatamente neste momento que Diego foi abordado por um assaltante. Ele chegou a travar uma luta corporal, mas acabou levando um tiro na cabeça. Na escola 7 Áurea Braga, onde professor de física trabalhava desde fevereiro deste ano, colegas e alunos lamentaram o ocorrido. Saiu da sala, quando a gente viu, tinha muitas pessoas chorando, porque ele era uma pessoa muito boa, ele era um professor muito querido pelos alunos, assim, por ele ser uma pessoa boa. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação lamentou a morte do professor e suspendeu as aulas nesta quarta-feira. No mesmo local onde Diego morreu, há 11 dias, outro casal também foi assassinado nas mesmas condições, no momento de sair para o trabalho. O homem é morto no dia do aniversário. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Marcos Alves de Abuquerque, de 43 anos, foi sepultado hoje em clima de grande comoção. Ele foi morto na tarde desta terça-feira, na rua São Gabriel, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, no dia do aniversário dele. Marcos festejava a idade nova na casa da irmã, quando se desentendeu com um homem, identificado como Cláudio, que lhe deu uma facada no abdômen. Cláudio foi preso. Denis Matos da Silva, de 24 anos, e Bruno Pinheiro Lucena, de 22 anos, foram levados hoje para o centro de detenção provisória. Eles foram presos na noite desta terça-feira, no Beco da Bomba, em Educandos, zona sul, com porções de drogas e armas ilegais. Eles foram presos em flagrante pela polícia militar, quando invadiram a casa de uma família, mas foram denunciados pela população. Ornildon de Souza Vasconcelos e Edson dos Santos Brito, ambos de 22 anos, foram presos, e um adolescente de 17 anos, apreendido, suspeito de assaltar várias pessoas na zona norte de Manaus. Os criminosos usavam uma Kombi para cometer os assaltos. Com eles, foi apreendido os celulares e revólver com munições. Todos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. O Tribunal de Justiça vai realizar, até sexta-feira, o mutirão do júri, uma semana voltada para agilizar processos judiciais. Nesta terceira edição, foram pautadas 170 sessões. O objetivo do mutirão é julgar casos de homicídio e feminicídio que tramitam nas varas do Tribunal de Manaus. Nesta edição, as sessões acontecem em 17 auditórios de diferentes lugares aqui da cidade. E para dar apoio aos juízes titulares de Manaus, o Tribunal de Justiça convocou juízes de comarcas do interior do Estado. Processos que entram têm que ser julgados e sair com alguma resposta do Poder Judiciário, seja pela condenação, seja pela absolvição. No total, 24 juízes estão trabalhando na Semana do Esforço Concentrado. E uma das convocadas para dar esse apoio é a Priscila, juíza da comarca de Itapauá. Existem juros que se prolongam durante um, dois, três dias. Então, assim, é difícil a gente conseguir dar uma maior salariedade. Então, é muito bacana essa iniciativa do Tribunal de reunir vários juízes, vários promotores, defensores e advogados para que a gente possa dar um maior andamento a esses processos. As sessões acontecem pela manhã e tarde e encerram nesta sexta-feira. Diretamente do sínodo da Amazônia, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao arcebispo metropolitano de Manaus. Na mensagem postada numa rede social, Francisco pede orações e saúda o trabalho pastoral de Dom Sérgio Castriani, que sofre com uma doença que o impediu de participar da reunião dos bispos católicos que discute a situação da Amazônia. Um homem morreu em um hospital após sofrer queimaduras durante uma explosão dentro de uma balsa no bairro São Raimundo. O acidente aconteceu no dia 9 deste mês. Oito pessoas ficaram feridas, entre elas, Josué Saldanha Ramos, de 30 anos, que estava com queimaduras em face, membros superiores e inferior direito. Ele passou por procedimentos cirúrgicos, mas o estado de saúde do homem era grave. A vítima faleceu na unidade hospitalar por volta das oito da noite desta terça-feira. Começam as obras para a exploração do campo de gás natural em Silves. É no próximo bloco. São seis horas e vinte e quatro minutos. A gente volta já. A gente volta já.